Oi gente, hoje eu tô aqui pra poder anunciar um sorteio que vai ter aqui no canal mega legal Que vai ser o sorteio do especial de 2 mil inscritos Como vocês devem ter percebido, o canal está quase lá Está quase chegando a 2 mil inscritos, eu estou muito feliz Eu devo tudo isso a vocês, meu povo, um beijo, ó No coração de todos vocês que me acompanham, que me mandam mensagem legal Que curto os vídeos, comento os vídeos, vejo os vídeos, gente Eu devo tudo isso a vocês, sem vocês eu não sou nada nem ninguém Então hoje eu vim aqui pra poder expressar ainda mais o meu carinho por vocês Que eu sei que vocês adoram sorteio Hoje eu vim aqui fazer um sorteio mega legal que vai abrangir tudo quanto é tipo de fã E eu espero que vocês gostem Então se você tiver afim de saber como é que vai rolar esse sorteio Quais vão ser as regras, o que vai ter de brinde Continua assistindo esse vídeo e vamos que vamos Então gente, dessa vez o sorteio vai ser bem mais legal, vai ser bem mais extenso Porque não vai ser só pra quem é fã da Demi e da Selena Vai ser um sorteio só, tá? Vai ser só um vencedor Mas vai abrangir vários tipos de fãs, quem é fã de qualquer tipo de cantor Então independente se você não é fã da Demi e da Selena, você pode participar porque vai ser um sorteio para os fãs Então gente, dessa vez o prêmio do sorteio vai ser bem legal, vai ser o DVD do cantor ou cantora favorita Da pessoa que ganhou o sorteio Então a pessoa vai poder escolher de quem ela quer receber em casa o DVD Então vamos supor, eu me inscrevi no sorteio e eu quero um DVD da Demi Aí eu vou botar lá no comentário Ah, participando, quero um DVD da Demi E vamos supor que eu ganhe Aí eu vou receber na minha casa um DVD da Demi Que foi a cantora que eu escolhi e minha cantora favorita Deu pra entender? Então agora eu vou explicar melhor Então gente, pra poder participar é bem simples É só você ser inscrito aqui embaixo no canal Se você não for inscrito, infelizmente você não vai poder participar Então tem que ser inscrito no canal aqui embaixo Tem que também deixar aqui nesse vídeo Um like bem bonito, gente, que eu adoro o like E botar aqui embaixo nos comentários que é o principal de tudo Vai lá Ah Vivi, quero participar, quero editar o cantor Tá? Pode escolher aí também Ou se você só quiser botar seu nome também Depois tiver em dúvida em qual você quer também Por exemplo, você é fã de mais uma pessoa E você tá indecisa Você pode colocar participando E se você ganhar eu vou te perguntar de quem você quer também E vai ser bem legal Porque por exemplo, você vai escolher o cantor que você mais gosta E você vai poder escolher o que você quer no DVD Se você vai querer clipe, se você vai querer show Você pode escolher e a gente vai fazer um DVD bem legal pra você Então gente, essas regras são super simples É só isso mesmo, ser inscrito no canal Deixar um like aqui nesse vídeo E botar mesmo aqui embaixo nos comentários De quem você quer o DVD E que você tá participando Que aí eu vou pegar o seu nomezinho Vou deixar separado Pra quando o canal chegar a 2 mil inscritos Ter o sorteio e a gente vê quem vai ser o vencedor Ou a vencedora E quem vai ganhar o DVD De quem, né? Que eu não sei também de qual cantor Que eu vou fazer o DVD E o mais importante Vamos perguntar quanto que vai ter o sorteio E quanto que eu vou fazer Então gente, eu vou revelar o vencedor Quando o canal chegar a 2 mil inscritos Tá faltando acho que uns 90 e pouco 80 e poucos inscritos Pra poder chegar a 2 mil Então divulguem bastante o vídeo Divulga bastante o canal Quanto mais rápido chegar a 2 mil Melhor pro pessoal saber Quem vai ser o vencedor Então assim de um canal bater 2 mil inscritos O primeiro vídeo que eu vou fazer Vai ser esse Falando quem ganhou o sorteio Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado do sorteio Participem Eu vou adorar saber Que vocês estão a fim de participar Que vocês estão envolvidos no canal Manda pros seus amigos Pra sua família Pros seus parentes Pra quem for fã Manda porque vai ser bem legal O canal vai ficar mais cheio também Vai dar uma editada Bem bacana também gente E é isso Um beijo no coração de todos vocês E eu aguardo aqui embaixo Os participando vivi Quero ganhar o DVD de tal fulano E aí gente É isso aí Beijaço No coração de vocês Meu cabelo hoje tá sujo não Vou ter esse cabelo Porque eu sou uma pessoa charmosa Quero aquela foto bonita Assim Tchau 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 Tchau